Olá, meu nome é Mariana Tigano e eu estou realizando um trabalho de calogênese em Friderícia Plastfila, um arbusto medicinal e ornamental do Cerrado. Eu estou sob a orientação da professora Conceição Aneida Silveira e trabalhando com a participação do Hugo Gomes. Os experimentos foram realizados na Universidade de Brasília, no Laboratório de Cultura de Tecidos, do Centro de Referências em Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas Degradadas. A Friderícia Plastfila é uma espécie conhecida como cervejinha do campo popularmente. É uma planta arbustiva e de flor escorrosa e vibrante, como mostra a figura 1. Sua raiz possui propriedades farmacológicas com potencial antimalário e antilegmaniose, além de ajudar na hipertensão. Por ser típica do Cerrado, possui alta resistência à seca, o que a torna muito atrativa para a ornamentação. Além disso, a sua propagação apresenta várias restrições, já que na sua germinação, apesar de ser elevada, é comum a formação de plântulas anormais que não desenvolvem a parte aérea. A porcentagem de enraizamento por estaquia também é baixa, independente da época de coleta ou dos tratamentos realizados. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial calogênico da espécie, visando sua produção comercial por meio da micropropagação por embriogênese somática. As sementes foram inoculadas em agarágua e, depois do desenvolvimento da parte aérea, foram utilizados esplantes seccionados de folha, cotiledone e raiz, como mostra a figura 2, para a indução de calos, em meio MS, acrescidos de 2,4D e BAP, nas concentrações 0,4,8 e 16. Cada tratamento teve um delineamento de 4 placas com 3 esplantes. Após 30 dias, foi avaliado o potencial calogênico das placas com valores de intensidade 1 a 3. Com esses dados, foram feitas as análises estatísticas, como mostra a tabela 1. A calogênese dos cotiledones foi de 86,9%, bem superior à calogênese das raízes das folhas, com apenas 22,6% de calos. E esses calos tiveram intensidade 1. Nos cotiledones, enquanto no controle apenas 8,3% formaram calos, Com reguladores de crescimento, foi observado 100% de calogênese, sendo 41,6% de intensidade 3. Nos tratamentos, o 2,4D teve porcentagens significativamente superiores aos outros tratamentos. E a observação de calos mais friáveis e com maior potencial embriogênico. Na figura 3, é possível ver a placa com os esplantes e a formação dos calos em cada tipo de esplante. Além disso, é possível ver o detalhe do calo friável com potencial embriogênico. Os cotiledones respondem muito bem à indução da calogênese, enquanto as raízes e as folhas têm um baixo nível de formação dos calos. Em cotiledones, tanto o BAP quanto o 2,4D induziram 100% de calogênese. Porém, com as auxinas, o 2,4D, os calos foram maiores e com maior potencial embriogênico. Portanto, a partir desses resultados, foi possível perceber como o estudo de micropropagação para a Friderícia Plastfila é promissor e importante, atestando sua viabilidade para a cultura de tecidos in vitro e para a sua propagação e produção comercial. É isso. Obrigada.